Então, hoje eu estou aqui tendo o prazer de contar com a presença do doutor Francisco Queiroz Bizerra Cavalcante, meu professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito do Recife. Eu fui à Universidade Clássica de Lisboa muito em função de ele antes ter ido fazer o doutorado na Universidade Clássica de Lisboa. Então, é uma pessoa que teve, tem uma participação importante na minha formação intelectual. O professor Francisco é doutor em Direito, mestre em Direito, com várias orientações em dissertações, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado. E é um prazer te receber aqui, para os nossos estudos aqui no grupo. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso por ver uma iniciativa como a sua, uma pessoa profissionalmente com um currículo brilhante. Eu conheci aluno muito jovem, muito interessado, por vir passar por tantos cargos, sempre com brilhantismo, e hoje está aqui na Justiça Federal, onde atuei durante tantos anos, e vê-lo como professor do mestrado, da católica, da graduação, e com tantas iniciativas pioneiras. Eu tenho a parabenizar e agradecer o convite. Então, eu imaginei começar a nossa conversa falando um pouco sobre o Código de Processo Civil. Já foram vários os seminários, inclusive aqui na Justiça Federal, e também são muitos os enunciados em torno desse novo Código de Processo Civil. Então, eu tenho uma experiência danada nessa área de processo no âmbito federal. Eu queria te perguntar sobre esses enunciados, inicialmente o seguinte, esse Código está apostando muito na conciliação. Eu estou aqui com quatro enunciados sobre conciliação, mediação. O que tu achas? Na Justiça Federal, com os clientes que nós temos, a União, empresas públicas, são passíveis de conciliação? Esse novo Código pode criar uma nova mentalidade? Eu penso que sim. Eu penso que pode criar uma nova mentalidade, não só em relação às conciliações, mas, inclusive, em função de recente alteração legislativa, inclusive tentando desobstruir um pouco a Justiça com o permissivo para as arbitragens. Até então, as arbitragens seriam possíveis no âmbito dos entes estatais, em relação às economias mistas e as... Se puder falar um pouquinho mais alto... Em relação às economias mistas e às empresas públicas, no tocante àquelas atividades de cunho econômico, atividades não propriamente estatais. Com a modificação legislativa, inclusive a administração direta, as autarquias e fundações públicas também poderão participar de soluções arbitrais. Só não pode participar com a utilização de critérios de equidade, mas utilizando os argumentos de direito. Penso que o Código dá uma abertura em relação a isso também. Bom, e a formação do conciliador? Quem deveria ser o conciliador? O próprio... Eu penso que... A proposta não deveria ficar para o juiz. Nós deveríamos formar conciliadores. Até pensar em ter um curso de formação de conciliadores. Os conciliadores no Brasil são improvisos. São pessoas que têm uma rasa formação, depois do curso de direito, e tentam conciliar. A conciliação envolve uma série de questões. Até estudo de psicologia, de forma de relacionamento humano. Então, uma série de outros argumentos que servem para convencer na relação entre pessoas físicas. E também outros tratamentos para as conciliações com pessoas jurídicas. Inclusive, que nesses casos, quando se trata de direito patrimonial, até a demonstração do ganho econômico de uma conciliação em relação a litígios que podem se arrastar por muitos anos. Então, a Caixa Econômica Federal já tem uma certa tradição. Isso. Em relação a mutirões que são feitos na justiça. Quais seriam as outras causas que mais facilmente, além de matéria previdenciária, eu penso em relação à própria Caixa, poderia haver uma maior abertura. Porque, regra geral, a disponibilidade de conciliações da Caixa se dá naquelas matérias que já há uma sedimentação de jurisprudência contrária a ela. Eu penso que deveria haver uma maior abertura em relação a isso. Em relação à questão previdenciária, do regime geral ou do regime especial, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar. Porque vai depender, sobretudo, do enquadramento legal. Por exemplo, alguém se diz inválido e a previdenciária diz que não é. Porque conceder uma apresentadoria por invalidez a quem não é inválido é errado. Como também não conceder a quem é. Então, esses casos previdenciários eu acho mais difíceis. Me diz uma outra questão. Dentro dessa linha do novo Código de Processo, há uma preocupação com o Instituto do Precedente. Recentemente, os ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiram cancelar um assumo após o Supremo Tribunal Federal ter julgado que o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar a ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAC. Pois bem, a questão mais geral é essa. Ora, no momento em que o Supremo Tribunal Federal admite que o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar a ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos, você acredita que essa é uma porta aberta para, em matéria tributária, por exemplo, o Ministério Público entrar com ações também civis públicas para padronizar as questões tributárias que muitas vezes são questões repetidas, seriadas, de safra. Eu tenho um certo receio em relação a se jogar tantas atribuições para o Ministério Público. A sociedade brasileira não é muito acostumada a se defender a criação de associações, isso praticamente não existe. Então nós ficamos na dependência até do próprio Estado, através de um órgão autônomo para exercício dos nossos direitos. Eu penso que em relação a essa matéria tributária, deveria se fazer uma distinção. Quando essa matéria tributária envolveu, por exemplo, hipossuficientes, mas em relação às matérias tributárias, mesmo homogêneas às grandes empresas, eu acho que caberá a ela, ou os entes que o representam, ingressar em com ações coletivas como uma técnica de política judiciária, de desobrigar, de não jogar tanta coisa para o Ministério Público e fazer com que ele ande pouco. Eu usava um exemplo com meus alunos dizendo que a pior coisa que se teve no Brasil foi a excessiva abertura em termos dos meios de seguir ao Supremo para discutir constitucionalidade. Eu diria que o que se fez com isso? Se criou, como numa sala com 30 pessoas, o direito de simultaneamente andar em uma bicicleta que só cabe dois. Tantos são os processos, tantos são legitimados, que as coisas não funcionam. Então, concorda com... Por exemplo, eu estou aqui com uma mensagem em 56 de março de 2015 que trata dos vetos, de alguns vetos que a Presidência da República fez com relação ao novo Código de Processo Civil. Um dos vetos que efetivamente foi realizado foi em torno do artigo 333, que falava na conversão em coletiva de ações individuais. E aí me parece que a OAB considerou que isso poderia vir em detrimento do interesse das partes. Essa conversão em coletiva de ações individuais. O que é que tu pensas disso? Eu penso que... Talvez a inspiração disso tenha sido daquele dispositivo em relação ao Código, em relação ao Tribunal Constitucional Português, que permite se transformar na decisão Ergão, quando se tem três decisões em casos concretos. Mas aí esse veto é para uma tentativa de algo muito mais amplo. Eu penso que as partes, de certo modo, poderiam ficar indefesas. Porque poderia se fazer uma reunião, poderia se tentar dar um caráter abstrato a peças mal formuladas. E o resultado de uma decisão contrária nesse grupo poderia conseguir para aquele que aparentemente seria beneficiário. Eu acho que nesse ponto a OAB tem razão. O princípio da cooperação. Falou em Portugal. Nisso. Em Portugal se falava já no final dos anos 90 sobre o princípio da cooperação. Mas aí eu te provoco dizendo o seguinte. As partes têm interesses. Interesses parciais. Exato. E conflitantes. Então, é natural que seja difícil imaginar que uma parte que por essência é parcial vá querer cooperar com a outra. Por outro lado, também se está atribuindo aos juízes poderes. E alguns dizem, olha, no momento em que os poderes são exercidos pelos juízes e muitos poderes, isso torna um juiz parcial. Então, que ideia é essa? De tornar o juiz com muitos poderes e por isso alguns acham um juiz parcial e as partes imparciais no momento que elas devem cooperar com a formação da verdade no processo. Eu, na verdade, nesse tópico eu penso que o código não andou bem. Sob o argumento ou com a retórica de um de um uma boa finalidade se fez uma construção ruim. Por exemplo, há uma previsão no código que quando o juiz verificar que há uma hipótese de extinção de processo por uma questão de ordem pública ele vai ouvir as partes para que elas possam se manifestar e trazer elementos para o processo. Isso, na verdade, é um retrocesso. Por quê? Se eu constato que há uma situação que as partes não invocaram e que eu tenho condições de extinguir o processo eu não sou parcial em relação a A ou a B. Minha parcialidade é no sentido de o processo alcançar a sua finalidade. Eu penso que eu já ouvi essa crítica de que o juiz se tornaria parcial. Não. É dar aos poderes ao juiz no processo civil para ele em certas circunstâncias ter mais digamos uma atuação de ofício do que ele tinha antes. Isso não é para o tornado parcial porque para o tornado parcial se ele estivesse fazendo isso no interesse de mandar as partes e o interesse dele no conhecer de mandar as partes. Agora o outro tópico que abordou a imparcialidade do espírito e colaboração das partes seria algo irracional. Seria algo que nenhuma criança acreditaria. Eu penso que vários dos defeitos desse código decorreram de que nós na compreensão do Congresso Nacional nós não temos representações de classe não temos lá uma representação do Ministério Público não temos lá uma representação dos magistrados. Quem está presente e atuando como parlamentar é um grande conjunto por advogados. Eu diria que esse foi um código feito sobretudo por advogados. Então é muito comum digamos assim essa análise a respeito do novo código de processo civil ser um código sob a influência grande dos advogados. E aí eu pergunto celeridade processual esse código fala muito em que o processo ele vai tornar o processo mais célere por outro lado o prazo contado em dias úteis. você acha que o código que fala tanto em celeridade processual conseguiu? Não. Eu penso que quando nós vamos examinar com a experiência que eu tenho que você tem atuação judicial esse código ele terá no meu entender como resultado um processo muito mais lento do que o atual. Eu não vejo esse código como um grande instrumento por exemplo conhecimentos poderiam ter sido feitas os prazos recursosais poderiam ser comuns mas como? Eu recorro para a manutenção de uma sentença e o outro recorre para a modificação eu não vou recorrer das razões da outra parte eu penso que prazos recursosais deveriam ser comuns prazos pra indicação de prova deveriam ser comuns prazos pra tantos prazos processuais poderiam ser encurtados deveriam ter se dado uma enorme ênfase ao processo eletrônico a gente observa que esse texto embora vá ser referência ao sistema virtual ele é um código para processo de papel pra mim ele nasce um pouco envelhecido então antes de começar a falar sobre a estrutura do código eu queria te perguntar o seguinte o código penal 69 é aquele que nunca existiu na verdade isso eu já escutei entre colegas a possibilidade de o novo código de processo esse meio de vacácia ou ter a vacácia muito estendida ou nem a de vir o ministro do supremo tribunal federal ministro Gilmar Ferreira Mendes chegou a falar em prazos de 4 5 anos o que acha acha que esse código vai ter vacácia eu diria que se eu fosse um dos definir a existência persistência desse código a minha visão sobre ele eu deveria ter uma vacácia ou uma para possibilitar inclusive reformas no texto para fim de modernização e digamos assim que ele se tornasse um texto mais realista e aí eu penso que essa prorrogação seria o mínimo aceitável ou até ser revogado eu na verdade eu pessoalmente eu sou muito contrário a mudanças bruscas eu acho que as mudanças deveriam ter sido mais paulatinas mais bem examinadas eu me lembro lá em relação a Portugal que nós tanto conhecemos a maioria dos textos dos códigos portugueses são feitos por decreto-lei porque o parlamento ciente e consciente que a casa do parlamento não é o melhor lugar para fazer um código que é um texto técnico jurídico delega ao governo que quando eu uma comissão de juristas especializados que elaboram textos esse não esse é um texto ao sabor de tantas influências dentro do Congresso Nacional que fica uma coxa de retalho que eu penso que às vezes é até incoerente e aí antes de entrar em razão do que falou antes de entrar na estrutura do código eu queria conversar um pouco sobre esse paralelo que novamente traçou com Portugal o Brasil tem um sistema de governo residencialista Portugal tem um sistema parlamentarista isso e as pessoas no Brasil eu me incluo aí antes de morar em Portugal não consegue talvez apenas decorem essas diferenças entre o sistema presidencialista e parlamentarista só que as diferenças elas existem veja se concorda são fortes por exemplo a medida provisional em um sistema parlamentarista é natural que com o nome de decreto-lei providimento e provisório decreto-lete ordenanças ordenações tudo nomes que significam mais ou menos a mesma coisa na França em Portugal aqui no Brasil um governo ao assumir ele imita os seus decretos-leis as suas medidas provisórias a um prazo por isso se fala muito em 100 dias e se esses decretos-leis ou medidas provisórias não forem aprovados o governo cai isso pode acontecer duas, três vezes e é claro que também o parlamento poderá cair aqui no Brasil não aqui no Brasil uma medida provisória pode ser aprovada pode não ser aprovada pode não ser nem votada medidas provisórias anos a anos a fio e chamadas de provisórias e nada acontece então me pergunto o Brasil estaria preparado para um sistema parlamentar o Brasil tem características que permitiriam um sistema parlamentar mas já se fala em parlamentarismo também no Brasil eu penso que lembrando que na época do império nós tivemos um sistema parlamentar e foi uma queda de gabinete em cima de queda de gabinete também na época da república no intervalo curto é verdade no início dos anos 60 tivemos um sistema parlamentar e mais adiante veio um golpe de estado o que pensa? o que eu penso é que nós no sistema parlamentarista que nós imaginássemos ver introduzido no Brasil eu penso que ele seria desastroso o Brasil já sofre hoje com um presidencialismo de coalizão nós temos uma série de partidos no congresso nacional e infelizmente o interesse público nem sempre é o que pauta a atuação desses entes o que a gente encontra muitas e muitas vezes é o chamado spoil system o edão do que se recebe e eu vejo o presidencialismo brasileiro hoje terrivelmente é como uma cidade sitiada ou se atende a certas conveniências às vezes conveniências de boa índole às vezes de péssima índole às vezes se tem o constrangimento de condicionar o apoio ao governo em função de cargos financiamentos empréstimo que possibilita toda essa série de mensalões ou coisas parecidas que nós estamos vendo por aí isso é muito ruim nós precisaríamos de um governo mais forte um presidencialismo digamos verdadeiro teria que ser mais forte isso me pena de nós termos um governo trinta e tantos partidos uns com uma tendência outros com o ministro da reforma agrária pensa de um jeito o da agricultura pensa do modo contrário e assim nós vamos o ministro da indústria desenvolvimento industrial e comercial pensa de um jeito da fazenda para o seu contrário e isso faz com que nós tenhamos um enorme imóvelismo do Estado eu penso que nós teríamos que dar um jeito de ajustar a relação dos poderes o poder executivo hoje é refém da atuação do Congresso Nacional muitas vezes através de usar uma linguagem popular de verdadeiras chantagem quer ver um exemplo? por que se aprovou a emenda dos 75? foi por estudo técnico? não foi porque era uma forma de... porque a gente está falando às vezes para pessoas que não têm 75 a emenda dos 75 é a emenda onde se pretendia elevar a idade para apresentadoria compulsória dos agentes públicos magistrados ministérios públicos servidores etc por que é que o Congresso só aprovou especificamente dos tribunais superiores? o que queria evitar que a Presidente da República fizesse indicação de pessoas para esses tribunais esquecendo que todas essas indicações passariam pelo clínico do Senado que historicamente nunca desceu o seu papel agora tivemos recentemente um enorme embate na indicação do Fachin que é um dever muito preparado dois Fachin para o Supremo Tribunal Federal não por razões técnicas por razões políticas então diferentemente do que ocorre naquilo que foi o nosso referencial que era o modelo americano onde o Senado se preocupa com o currículo técnico e ético do candidato no Brasil depende das companhias isso é muito ruim isso acabou com as agências reguladoras por exemplo isso me leva a duas colocações e provocações para você primeiro a gente está colocando que nos Estados Unidos a situação do direito constitucional está bem à frente do Brasil mas eu lembro que a questão do controle de constitucionalidade do caso concreto no início do século XIX foi proposta por uma pessoa que na verdade era um político para a presidência da Suprema Corte ocorreram duas ou três indicações com recusas aí sim indicou um político que tinha uma prática eu também não sabia disso eu acho que estudar na Europa de alguma maneira nos permite conhecer um pouco mais foi indicado para a presidência da Suprema Corte e um político que tinha três ou quatro meses de estudo de direito e foi pela prática que ele identificou uma saída salomônica não é? de repente havia mais de 30 juízes haviam sido nomeados por um presidente dos Estados Unidos que havia perdido a eleição e o outro presidente não iria ou iria dar posse e aí surgiu um impasse 30 juízes 30 ou 32 nomeados por um juiz por um presidente que havia perdido a eleição e o outro que havia ganho a eleição teria que dar posse então ele não quis dar posse o secretário dele o secretário de Estado dele disse que não dava posse e aí surge talvez uma das principais para o Brasil uma das mais conhecidas Marbury versus Mets na verdade a questão era essa aí chega o presidente da Suprema Corte em uma de suas primeiras causas dos Estados Unidos que era um político não era um jurista aliás havia estudado menos de um ano direito e argumenta que de alguma maneira a Suprema Corte ela que saída estranha porque ele não diz que a Suprema Corte nega a posse ele diz que a matéria não é da Suprema Corte que a Constituição possui predominância em relação à legislação infraconstitucional e portanto a Suprema Corte vai ter que repassar a matéria para as Cortes Estaduais engraçado isso quer dizer a origem do controle incidental de constitucionalidade norte-americana foi limitada rapidamente pela política então esse é o ponto será que nós de alguma maneira também copiamos em 1991 mesmo sem querer não copiamos também essa perspectiva então o problema não seria a lei o problema seria o povo o nosso povo é mais desinteressado em relação à matéria ele fica muito mais atordoado com a desclassificação do Brasil na Copa América do que com a nomeação falou há pouco em Fachin eu acredito que no meio jurídico nós conhecemos esse problema essa discussão com o Fachin mas fora do meio jurídico acho que não não é uma questão que motiva a sociedade concorda comigo ou não? concordo agora o Brasil inclusive na importação do modelo do controle difuso mas o controle difuso norte-americano ou o controle não só difuso do caso concreto mesmo pela Corte Superior ele se caracterizava pelo precedente e nós tivemos um modelo sem precedente o que fez multiplicarem as causas e que fez com que no final dos anos 40 Seabra Fagundes começasse a defender a necessidade das sumas primeiro suma eu me lembro de um texto de Seabra Fagundes de 1948 eu acho por aí onde ele dizia que tem que haver suma para que o Supremo oriente os demais tribunais porque não é possível que o Supremo tenha para cada ministro 1.800 processos compare 1.800 processos em 1948 com o número de processos de hoje então na verdade nós tivemos um caminho inverso o nosso sistema hoje está se judicializando e se judicializando muito com um problema que é um problema que os juristas brasileiros eles não se apercebem é que nós estamos tendo nos tribunais um gravíssimo problema de terceirização terceirização no sentido de o ministro o desembargador ele tem uma grossessão mas ele é que devia julgar eu recordo quando há muitos anos atrás talvez uns até 2015 recebeu a visita de um juiz de uma corte austríaca que era casado com uma portuguesa ele falava bem português ele teve aqui e andou conhecendo eu mostrei ele aqui a justiça mostrei ele o TRF ele disse eu só não entendo porque é que tem tanto funcionário pelo número de juízes porque é que não reduz a metade desse funcionário e duplica o número de juízes para que o juiz mesmo faça os despachos porque na minha terra dizia ele quem faz o despachos é o juiz e a gente tem um problema desse muito certo no Brasil pegando esse monte eu tenho 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 tanto na área acadêmica quanto na área judicial e muitos juízes são também acadêmicos falasse em Frederic Schauer sobre os precedentes bom mas aí eu te indago também o seguinte o controle concentrado de constitucionalidade também não teve uma origem tão pura assim isso porque de algum modo havia uma crise econômica uma crise econômica forte na Áustria isso tem Kelsen que fica com a incumbência de elaborar a constituição falou há pouco em comissão de juristas mas quando tem crise econômica o direito de alguma maneira fica de lado claro e é para ficar com Kelsen mas aí olha o problema que isso provoca e eu te faço uma pergunta Kelsen começou a elaborar a constituição austríaca e dentro dessa elaboração ele colocou sob o modelo norte-americano que é anterior não é a possibilidade de existir um tribunal uma espécie de tribunal constitucional que aí julgaria a própria norma e isso foi sendo aprovado sem ninguém ver tipo medida provisória no Brasil medida provisória era um nome desconhecido foi sendo aprovado sem ninguém ver e a matéria quando foi aprovada provocou a criação mas foi aprovada dessa maneira porque não era o principal o principal era a questão econômica a crise econômica existente na época dos anos 20 veio um tribunal constitucional e aí Kelsen teve assento no tribunal constitucional aí se pode dizer olha houve um certo oportunismo ele que imaginou ele foi ter assento penso que não porque no final do início dos anos 30 surgiu uma questão nesse tribunal que era a seguinte uma mulher separada queria casar de novo hoje em dia em 2015 ele pode ser um fácil pensar nisso mas dentro de uma sociedade tradicional como a austríaca da época isso não se pensava não se aceitava e a matéria veio no sentido de proibir esse casamento dessa senhora que tinha sido separada só que quando chega no tribunal constitucional Kelsen tem um poder de argumentação muito forte e sabe que nos tribunais há juízes que tem votos como públicos e ele reformou essa decisão dizendo que a mulher que era separada divorciada poderia sim casar de novo e o tribunal votou com ele resultado ninguém mais na sociedade austríaca perdoou Kelsen ele perde o cargo nove anos depois nove dez anos depois no tribunal constitucional e ele é obrigado a sair da Áustria então veja que situação impactante e aí eu te pergunto às vezes os juízes eles por uma questão de convicção tem de decidir causas que os próprios sabem que podem repercutir na fronteira deles o que é que tu pensas disso Deus já teve essa coragem mas por outro lado teve de viver em três idiomas distintos é eu mudar para Estados Unidos por outros países é que na verdade ele é checo ele nasceu em Praga na época era o império austro-húngaro e hoje a república checa estava nesse eu penso o seguinte em relação à figura do juiz nós temos aquele juiz que é firme nas suas convicções que segue aquela máxima que é melhor morrer de pé do que viver ajoelhado e eu concordo inteiramente nós temos uns problemas na atividade judicial que são as carreiras eu tive a oportunidade de em 93 passar alguns meses na Inglaterra ele conheceu o sistema inglês onde na Inglaterra o juiz não é promovido o juiz é nomeado dentro de advogados qualificados para uma corte tal e ali ele ficará ele habilitou-se porque queria aquela corte para uma corte outra etc eu me lembro conversando com o juiz da corte superior do homem em que o gabinete eu fiquei agregado ele dizia que achava inconcebível o juiz ser promovido por outro poder ele disse como é que o juiz vai julgar as causas de governo e depois vai ser promovido pelo governo ele vai ter eu vou deixar para o segundo bloco a seguinte é provocação de que adianta ter um novo código de processo civil sobre o qual nós vamos ainda conversar se os aplicadores do código são escolhidos muitas vezes por situações não apenas técnicas mas também políticas ou dito de outro modo vale a pena continuar mudando a lei continuar mudando o código de processo se nós não voltarmos mais as nossas atenções para os critérios de escolha das autoridades que julgam e note as autoridades que julgam quer no processo judicial quer também no processo administrativo eu lembro o caso do CARF que se está agora discutindo no próximo bloco a gente vai começar a falar sobre o processo na perspectiva dos critérios de escolha das autoridades que julgam quer judiciais quer administrativas